Provérbios 18, 13 Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Já parou para pensar por que Deus nos fez com dois ouvidos e apenas uma boca? Talvez seja porque a grande mensagem do nosso Criador para nós é Ouça mais e fale menos. Na comunicação, o mais importante não é aquilo que você fala, é o que o outro entende. Para que ele possa compreender da melhor forma, que tal você ouvir um pouco mais? Ouvi o que se passa no coração dele, porque a boca fala? Porque o coração está cheio. Então antes de você emitir tantas palavras e opiniões em relação ao seu próximo, que tal você ouvir o que se passa no coração dele? Quando nós ouvimos mais, a nossa comunicação é mais assertiva e com certeza muito mais produtiva. Então deixe de ser tão insensato, que quando for falar, lembre-se, aquilo que você ouviu vai te ajudar a comunicar o que é necessário.